Olá gente, boa tarde, meu nome é Davi Graciani, eu sou aluno do sexto semestre do curso de biotecnologia da IASH e eu vou falar para vocês um pouco sobre os eixos temáticos das matérias do curso. Bom, esses eixos temáticos eles distribuem o conteúdo de uma maneira lógica ao longo dos semestres, são oito semestres e eles vêm do programa político-pedagógico que eu vou falar mais para frente. Como eu disse, o curso tem oito semestres e a primeira dúvida que pode vir é se o curso é diurno, vespertino, às vezes tem essa confusão e, bom, nos seis primeiros semestres o curso acontece manhã e tarde, mas não necessariamente toda manhã e toda tarde, todos os dias. Isso varia um pouco, a gente tem uma alternância e existe até uma possibilidade de combinar isso diferentemente, mas de maneira geral, alguns dias manhã, alguns dias tarde, alguns dias antes. E nos dois últimos semestres a gente tem as matérias à noite, para que durante o dia possamos desenvolver estágio, trabalho de conclusão de curso, essas coisas. Como eu disse, o projeto pedagógico está disponível no site da IASH, na página de Biotec, vocês podem ir na aba de ensino e pesquisar e procurar lá, logo, o projeto pedagógico. É uma leitura longa, mas ela é muito esclarecedora, eu vou tentar pincelar um pouquinho aqui hoje. Os cinco grandes eixos, eles são o técnico-científico, que são os fundamentos, meio ambiente, biomedicina, humanidades e tecnologia. O técnico-científico, como eu disse, são os fundamentos, ele tem matérias que vão dar base teórica e até mesmo prática para desenvolver atividades mais aplicadas no futuro. Então, desde cálculo 1, química orgânica, estatística, introdução à biotecnologia também, a gente vai ter uma base sólida para que a gente entenda totalmente as técnicas, o que já existe, as ferramentas, para que no futuro a gente consiga aplicá-las da melhor forma possível. Na parte de meio ambiente, a gente também tem, desde o entendimento mais básico, mais basal, que seria biodiversidade e evolução biológica, até já a parte mais aplicada, como biorremediação ou bioprospecção. A parte de biomedicina, a gente também tem uma escala, assim, desde bioquímica sendo a base, até engenharia genética sendo a pura aplicação de tudo que a gente já sabe. E, ah, essas matérias não estão em ordem, certo? Vocês podem ver a ordem direitinho lá no programa. Eu estou dando mais uma ideia geral. Em humanidades, a gente tem, sim, matérias de humanas, e elas podem ser desde um pouco mais técnicas, como gestão, empreendedorismo, até mais sobre uma questão mais geral, como ética em pesquisa, ou até mesmo noções de direito, e como a gente enxerga a biotecnologia, como nos enxergamos dentro dela, e essas coisas. Na parte de tecnologia, ela é como se fosse uma evolução do técnico científico, agora de uma maneira bem mais aplicada. Então, se antes a gente tinha introdução à computação, agora a gente tem bioinformática, a gente já vai ter um estágio, um trabalho de conclusão de curso, que já são coisas diretamente, onde a gente vai diretamente aplicar o que a gente aprendeu lá no começo. Como vocês podem ter reparado, algumas matérias tinham uns asteriscos, elas são o ciclo básico, e são matérias que todos os cursos da IASH têm, e elas dão uma noção geral sobre outras áreas, para a gente ter uma interdisciplinaridade, que é, com certeza, muito importante, tanto para trabalhar em outros grupos, quanto para você interagir com outros profissionais, que não necessariamente estão trabalhando com você, mas têm informações diferentes, e você precisa entender de onde eles estão vindo. Então, desde psicologia, noções de direitos, arte, tudo isso está lá, e é muito importante. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco, dar uma pincelada, e eu recomendo muito que vocês procurem o programa completo, lá no 7DAI. Muito obrigado. E aí E aí